Olá, tudo bem? Meu nome é Kamid, um filme estreou em 2006. É um filme estreado pelo Denzel Washington, Deja Vu. Um filme tem suspense, ficção científica e ação. Um filme muito legal que estreou em 2006. O agente federal Doug Kaller viaja para investigar a causa de uma explosão fatal que ocorreu em Nova Orleans e ele descobre um meio de viajar no tempo e conscientemente evitar que a tragédia aconteça. Deja Vu é um filme estreou em 2006. Deja Vu foi o 23º filme de maior sucesso ao redor do mundo em 2006. O filme foi indicado a 5 prêmios deles tendo ganho, tendo ganho, tendo ganho, o Gold Held Award. Deja Vu o filme teve crítica de 55% no site Roy Tama Toys, no site de 55% de crítica. Esse filme custou 75 milhões. Esse filme custou 75 milhões para ser feito. Esse filme recadou nas bilheterias 180 milhões. Esse filme, Deja Vu, um filme muito legal, estreado pelo Denzel Washington. O filme estreou em 2006. O filme tem suspense, ação e ficção científica. Você curtiu essa notícia, se inscreve no canal e tem mais notícias de financiares. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!